Salve, gamers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da visão VIP informática. É isso mesmo, galera! G29 na área da Logitech. Então, confere esse vídeo até o final e bora nessa! Então, pessoal, pra você que gosta de jogo de corrida, já deixa aquele like ali embaixo. Pra você que, cara, se amarra no simulador, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. E, galera, temos aqui o G29, pra quem não conhece, é um volante da Logitech pra simular jogos de corrida. Temos aqui o volante, todo estético para Playstation 4 e também para PC. Tem muita gente que não conhece, fica na dúvida. Por isso a gente resolveu mostrar um pouco com maiores detalhes aqui como funciona. Galera, se trata aqui de um simulador, então, temos aqui os pedais. E também vem o volante aqui, muito bacana, com seus botões. Design Playstation 4 e também vem com borboleta, etc. Beleza! E, galera, a maior dúvida do pessoal é a compatibilidade. Ah, mas isso é de Playstation! Não, galera! Ele serve tanto para Playstation 3, Playstation 4 e também PC. É isso mesmo! Pra galera que tá na dúvida aí, que pensava que era só para Playstation, não! Ele funciona também no PC, nos jogos compatíveis. Até pra configurar é uma maneira bem fácil também, pra galera que vai ver. Ele tem um pininho aqui atrás, onde você regula. Para Playstation 3, você passa para o outro lado, vai para Playstation 4 e para PC. Você tem que deixar em Playstation 4 e baixar o software da Logitech lá no site, logitech.com. Então, galera, é um kit bem bacana pra você que quer montar seu cockpit, tem o seu sonho de montar seu simulador. E também temos a parte pra vender o Shift. É isso mesmo! É o câmbio manual pra você jogar e montar aqui o cockpit completo, pessoal! Então, temos aqui o Logitech G29. Pra quem quer o G920, também disponível no nosso site lá. Visão20.com, já acesse pra saber mais informações ou acesse o link direto lá na descrição. Então, temos aqui tanto o G29, o Shift e o G920, que é padrão Xbox One e também PC. Então, galera, essa foi a dica aí pra você que é gamer e quer montar um simulador. Vou ficando por aqui e vou deixando. Um forte abraço, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus